Não se deixe enganar, as circunstâncias da vida não corrompem ninguém, elas apenas criam condições para que aquilo que já existe dentro de nós possa aflorar. Sendo assim, o poder não corrompe ninguém, ele apenas cria condições para que o manipulador, o carrasco, ele possa sair para fora. Da mesma forma que aquela possibilidade de desvio de verba ou aquela carteira roubada, ela não fez nascer o ladrão ali. Ela simplesmente criou condições para que o ladrão pudesse exercitar a sua ação. Então, se você já passou por diversas situações difíceis na vida e mesmo assim você não se corrompeu, então parabéns. Existe então dentro de você um ser honesto, um ser justo, um ser responsável e que precisa ser reconhecido. As nossas virtudes são as nossas grandes riquezas, elas são as nossas fortalezas e nós precisamos olhar para elas e reconhecer que elas existem e que elas são a nossa força. Então, meus queridos amigos, a paz de espírito é você reconhecer que apesar de todas as dificuldades da vida, você ainda está no caminho certo. Confio mais em você. Um grande beijo e até a próxima. Eu sou a Mery Camilla, psicóloga e palestrante. É sempre muito bom estar com você. Um grande beijo e até a próxima.